Sandro Pinheiro, ele é candidato a vereador pelo PSDB. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, Roberto Samuel. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande poder passar alguns momentos aqui falando um pouquinho a respeito da nossa cidade, dos nossos projetos e da nossa ideia que temos aqui para a cidade de Guarulhos. Para quem não conhece, quem é o Sandro Pinheiro? Sandro Pinheiro é um jovem morador aqui da cidade de Guarulhos há 35 anos, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho aí na área social há um bom tempo e estou aqui para servir, para ajudar a nossa cidade a desenvolver, apresentar algumas ideias para que possamos avançar aí na nossa cidade. Guarulhense? Não, eu sou de Minas. Eu cheguei aqui em Guarulhos no ano de 1987. Mas já faz um bom tempo. Exatamente. Inclusive, já tive o prazer de estar com você no início, lá no início da sua carreira aí, quando você era ainda assessor do Sebastião Alemão, ali no Acácio. Muito bem. Eu morei ali 11 anos, ali no Acácio e desde então estamos aí na cidade. Perfeito. Por que ser vereador? Roberto, eu venho desenvolvendo um trabalho social através da Igreja Adventista, da Ação Solidária Adventista, já há um bom tempo. E devido a essas ações, a gente sabe de muitas dificuldades que as pessoas vêm enfrentando. Hoje as igrejas, Roberto, têm feito, têm sido um diferencial na vida das pessoas. E muitas das vezes nós temos dificuldades com o poder público. Então, por esse motivo, nós chegamos à conclusão que seria necessário um representante da Igreja Adventista no poder público. Nós não queremos privilégio, mas nós queremos direito. E para isso é necessário ter um representante nosso no poder público. Vamos acompanhar o nosso amigo Elton Castilho, está lembrando, dando boa noite. Lembrando que o número do Sandro é 45007. Rian Norato também está nos acompanhando. Pessoal, é o seguinte, Guarulhos não tem um espaço na TV aberta. Então vamos fazer nesse espaço aqui, o nosso horário eleitoral gratuito. Então vou pedir para vocês compartilharem pelo menos 50 vezes essa transmissão para que o pessoal conheça quais são as ideias do Sandro, ele que é da Igreja Adventista do sétimo dia, Adventista do sétimo dia. E tem as ideias que é importante você saber quais são as ideias para poder você comparar. Então vou pedir para você compartilhar pelo menos 50 vezes essa entrevista. Por que eu deveria votar no Sandro Pinheiro, por exemplo? Samuel, quem me conhece, ou se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que o Sandro Pinheiro já tem um trabalho realizado ao longo desses anos. Então, hoje eu estou vindo com uma proposta de quem já faz e não de quem está prometendo algo para fazer. Nós queremos, então, apresentar o trabalho que nós já desenvolvemos e sabemos que através dele nós podemos contribuir para o avanço, para o desenvolvimento da nossa cidade. Quais são os trabalhos que você poderia destacar? Estou vendo aqui que você tem um... vamos ver aqui pelo seu material. Você tem um trabalho social. O que você quer destacar desse trabalho social, Sandro? Hoje a gente tem um trabalho, Roberto, através da Igreja Adventista, que eu falei, na Ação Solidária Adventista. Nós desenvolvemos um trabalho aí e a gente cuida aqui da região de Guarulhos até a divisa do Rio de Janeiro, aí na todo o Vale do Paraíba, da região Bragantina, até a região, o litoral norte do estado, do estado aqui de São Paulo. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? E só para você ter uma ideia da relevância desse trabalho nesse período de pandemia, nós já arrecadamos quase mil toneladas de alimentos e distribuímos nesse período. Nós acabamos de adquirir, Roberto, um trailer, um trailer solidário. Esse trailer solidário, ele vem equipado com quatro itens. Ele tem um fogão industrial, ele tem uma máquina de lavar roupa, ele tem um chuveiro e ele tem uma televisão. Qual é o objetivo desse trailer? Exatamente atender num período de catástrofe. Aconteceu alguma coisa aqui? Esse trailer encosta e a gente vai fazer ali os primeiros atendimentos. Ah, mas não tem catástrofe. O que vai ser feito? Aí nós temos uma televisão onde nós vamos oferecer para as pessoas cursos profissionalizantes, geração de renda. Nós sabemos que essa pandemia, ela vai deixar um rastro muito ruim, muito difícil. E para isso, nós precisamos qualificar as pessoas para que elas, então, possam ser inseridas no mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo é desenvolver esse trabalho na capacitação de profissionais. Através da Ação Solidária Adventista, no ano de 2016 e 2017, nós desenvolvemos um trabalho junto à Secretaria do Trabalho. Você conhece muito bem o Rabi Kalil, ele foi o secretário nesse período. E através da parceria com ele, nós desenvolvemos aí essa parceria de qualificação profissional na época do jovem aprendiz. Nós, através da Igreja Adventista, nós cedemos o espaço para a Prefeitura e a Secretaria do Trabalho entrou com os professores e nós recrutamos os alunos. E esses alunos participaram ali desses cursos nesse período de seis meses. A turma era de seis meses. E ao final desse curso, dos 700 jovens por turma, 400 deles já saíram inseridos no mercado de trabalho. Bacana, hein? Então, é esse trabalho que a gente quer dar continuidade através da Ação Solidária Adventista. Não somente para o jovem aprendiz, mas dando espaço também para outras pessoas que vão precisar dessa ajuda, principalmente nesse período em que nós estamos vivendo. Perfeito. Com relação à saúde, saúde é uma coisa que precisa ter uma atenção muito especial dos vereadores, não? Sim. Caso você chegue a ser vereador, qual vai ser seu foco com relação à saúde? Ô Roberto, nós preparamos, eu tenho uma equipe e nós preparamos isso com muito carinho. Então, nós não estamos falando no básico. Nós estamos falando em algo mais. O básico a gente sabe que tem que ser feito. Precisa de uma coisa macro. Exatamente. Então, qual é a nossa ideia, ô Roberto? A gente sabe, hoje, eu pesquisei bastante isso e a nossa ideia, o nosso trabalho, o nosso foco hoje é para a saúde mental. Nós sabemos que hoje em Guarulhos tem cadastrado cerca de 240 autistas na nossa cidade. Nós temos apenas uma ONG hoje que cuida de autista aqui na cidade. E ela cuida do autista dos 2 anos aos 17 anos, 11 meses e 30 dias. Quando ele completa 18 anos de idade, ele não pode mais ficar nessa ONG. E qual é a nossa ideia? É trabalhar junto à Câmara Municipal, junto ao prefeito ou à prefeita. O que? Essa continuidade nesse trabalho. Hoje, Roberto, essas pessoas, um autista maior de idade, você não vê ele por aí. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, será que eles não existem? Eles existem. E onde eles estão? Eles estão, Roberto, em dois lugares. Ou eles estão internados num hospital psiquiatra, ou eles estão trancados dentro de uma casa com alguém cuidando dele 24 horas por dia, porque ele não pode ficar só. Então, a nossa ideia é o quê? Ampliar essa parceria entre a ONG e o governo e a prefeitura, para quê? Para poder atender essas pessoas na sua fase adulta. Uma vez que ele é um autista e ele é um adulto, ele não deixa de ser um ser humano. Ele é um ser humano. E nós estamos preocupados, Roberto, com a dignidade humana. Cuidar das pessoas, valorizar as pessoas. Então, o poder público, ele tem a obrigação de cuidar. E o papel do vereador é exatamente isso, cobrar o poder público para cuidar dessas pessoas. Você também tem uma preocupação com relação para a defesa dos animais, não é isso? Sim, Roberto. Eu trabalho no ramo de pet shop faz exatamente 23 anos aqui na cidade de Guarulhos. Hoje, qualquer pet shop que você entrar aqui na cidade e perguntar quem é o Sandro Pinheiro, se ele não me conhece, ele já ouviu falar de mim. Então, dentro disso, sabemos das dificuldades, das lutas que as pessoas têm com os animais. Hoje, nós temos um grande número de animais abandonados pela cidade. Nós temos, Roberto, um centro de zoonoses aqui em Guarulhos, que ele é referência para o Estado, mas ele não atende a necessidade do município. As pessoas que estão longe não conseguem ir lá. As pessoas que estão perto têm que madrugar para tentar pegar uma senha para poder ser atendido. Quem mora, principalmente, do lado de lá da Dutra, corre-se um sério risco de ficar por volta de duas horas naquele trevo de bom sucesso para atravessar, para poder ser atendido. Qual é a nossa ideia, Roberto, em cima disso? É ter também o nosso castramóvel itinerante. Por quê? Porque ele vai rodar pela cidade. Ele vai cumprir um circuito pela cidade. Então, cada região que ele tiver, através da parceria que eu já tenho com os pet shops, é fácil da gente fazer essa divulgação. A gente vai até o pet shop, deixa ali um cartaz, deixa ali um panfleto, uma orientação, e as pessoas poderão ir até ali, então, e fazer o seu agendamento, sabendo o dia, a semana, quando o castramóvel vai passar ali. A questão do controle de animais, Roberto, ela também é uma questão de saúde pública. Então, o município precisa cuidar dos animais que estão abandonados aí pela cidade. Esse também é um dos nossos projetos na área aí dos pets. Muito bem. Tem uma questão bastante séria aqui, que ele coloca como um dos pontos importantes. É a questão da liberdade religiosa. Articular com o governo municipal a criação de uma coordenadoria de liberdade religiosa. Extremamente importante nesse momento em que, muitas vezes, acontece violência, simplesmente porque a pessoa professa outra fé ou, então, não professa fé nenhuma. É uma coisa importante, não é? Sim, com certeza, Roberto. Nós estamos vivendo num momento em que a liberdade religiosa está sendo arrancada de muitas pessoas. O Brasil, Roberto, ainda é o país com maior direito à liberdade religiosa no mundo. Mas sabemos que esse número está caindo. E, muitas das vezes, nós achamos que essa falta de liberdade, elas não acontecem aqui próximo de nós. Ela só acontece naqueles países muçulmanos ou naquela região bem distante. Eu vou trazer um relato para você, Roberto, e para você que está nos assistindo neste momento. No ano de 2018, num país vizinho nosso aqui, aqui na Bolívia, O presidente, o ex-presidente Evo Morales, ele assinou um decreto dizendo que ninguém poderia pregar ou usar a Bíblia para falar sobre religião no seu país. Esse projeto foi assinado por ele, esse decreto foi assinado por ele em novembro de 2018. E, através de um grande movimento de fórum interreligiosos, da qual nós, como Adventistas dos Sétimos Dias, também participamos. Esse decreto dele, Roberto, ele dizia que se alguém fosse pego pregando, usando a Bíblia ou evangelizando alguém, ele teria uma pena, sujeito uma pena, de oito a doze anos de reclusão. Então, uma situação muito difícil. E, através do envolvimento da igreja, de outras pessoas, quando foi no dia 24 de janeiro de 2019, o ex-presidente Evo Morales, através da pressão, e eu acredito, através do poder de Deus, ele revogou essa medida. Então, a gente sabe que é um assunto muito delicado. Deus nos criou para sermos livres. Deus não te obriga a nada. Se você falar para mim, Sandro, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, é um direito seu. E eu preciso respeitar. Você não é obrigado a concordar comigo. E nem eu sou obrigado a aceitar tudo. Mas eu preciso respeitar as pessoas. O respeito cabe em todo lugar. E uma vez, Roberto, que eu respeito a sua posição, a sua opinião, automaticamente, eu estou também sendo respeitado. Criando uma recíproca através do respeito. Tá certo. Quem quiser falar com o Sandro Pinheiro, como é que faz? Pode me procurar nas redes sociais, Sandro Pinheiro Oficial, estou no Facebook, estou no Instagram, em todas as plataformas aí. E tem também um número de WhatsApp. Vamos lá. Você pode me procurar no 9-4379-0615. 9-4379-0615. E o seu número é 45? O meu número, 45-007. Estamos chegando aí no dia 15 de novembro. Faça a diferença. Vote em quem já tem um trabalho. Sandro Pinheiro, 45-007. Déf town lampe! E Fecha! Pileira e referência! Multipe! Vamos ver!